Nesta quinta-feira, o governador Helder Barbalho entregou 5.499 novos coletes balísticos para a Polícia Militar em ato administrativo no Palácio do Governo, no bairro do Marco, em Belém. A entrega dos coletes é mais uma etapa das políticas de segurança pública do Governo do Estado que assegura melhores condições de trabalho e autoproteção aos agentes da PM. Os investimentos feitos nos últimos três anos comprovam o compromisso com a segurança pública, incluindo a troca dos coletes balísticos que garantem qualidade, proteção e conforto aos agentes que estão nas ruas, garantindo a proteção da população. A aquisição representa um investimento de R$ 7.587.640. Os novos coletes balísticos foram desenvolvidos com tecnologia e tecidos mais resistentes, como capa de poliotileno e blindagem de poliaramida, fibra sintética que torna a proteção mais flexível e confortável. Os novos coletes também são 30% mais leves em relação aos que eram usados em 2018 e têm maior durabilidade. Os equipamentos serão distribuídos para as unidades da Polícia Militar, reforçando o aparato de segurança pública em todo o Estado e valorizando as ações de enfrentamento à criminalidade. Além dos coletes balísticos, o Estado já entregou novos batalhões na região metropolitana de Belém e no interior do Estado e adquiriu mais viaturas e armamento. Os novos coletes balísticos foram desenvolvidos para as unidades da Polícia Militar.